Se quiser um e-mail para criar uma coisa, não sei o que é. Ai, estou a pôr a mão. Está a ver, não? Espera. Vou estragar isto de vez. Espalhe-me dois. Posso? Sim. Está focado aqui. Está focado... Ok, espera. Então se for aí... Está focado. Está? Uhum. Zé, o teu computador está onde? Está em cima do piano. Mas está sem bateria. Mas há um recorregador lá dentro da chuva. Há um recorregador também lá em cima. Que é o meu mesmo. Mas o que você tirou era fotos do terreiro do passe? O Tico tirou, não tirou? Eu tirei... Tirei. Nós tiramos. Algumas. Tiramos uma selfie também. Boa!